Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que novinha malvada, ela quer sentar pro Hot Wheels Que novinha malvada, ela quer sentar pro Hot Wheels Que novinha malvada, ela quer sentar pro Hot Wheels Elas passou, olhou, chamando atenção Que novinha malvada, ela quer sentar pro batalhão Quer sentar, quer sentar, quer sentar pro batalhão Quer sentar, quer sentar, quer sentar pro batalhão Que novinha malvada, ela quer sentar pro batalhão O Poi da Celesta Alicidez O Moral de Léus Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que novinha malvada, ela quer sentar pro Hot Wheels Que novinha malvada, ela quer sentar pro Hot Wheels Elas passou, olhou, chamando atenção Que novinha malvada, ela quer sentar pro batalhão Quer sentar, quer sentar, quer sentar pro batalhão Que novinha malvada ela quer sentar pro batalhão Legenda por Sônia Ruberti